Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que esta nossa troca de impressões é muito útil e, aliás, é por isso que estamos aqui, é para procurarmos aprofundar bem a percepção do que está em causa para que o legislador possa legislar de forma adequada. E, nesse sentido, eu gostava de fazer duas observações, uma a título de opinião própria e outra a título de questão. De opinião é, em relação àquela observação da Sra. Procuradora, relativamente à possibilidade de criminalizar atos de aprovação financeira, de elaboração de orçamentos que, eventualmente, tivessem alguma desconformidade legal. Como reparou, eu reagi aqui no momento, porque me lembrei do seguinte, imagino que há uma divergência política, e eu estou a especular meramente, significativa num determinado momento relativamente à interpretação dos parâmetros do tratado orçamental que hoje se impõe na ordem jurídica interna. E que o Parlamento, no exercício da sua competência orçamental, aprova um orçamento que, à posteriori, se viesse a verificar, que violava alguns parâmetros do tratado orçamental. Poderíamos legislar no sentido de importar responsabilidade criminal a um ato político desta natureza? Como pode imaginar, eu reage imediatamente a dizer que não, e acho que tem que haver limites para percebermos quais são as fronteiras da responsabilidade, as fronteiras da responsabilidade criminal e as fronteiras da responsabilidade política. Portanto, para dizer que nessa matéria eu tenho que ser muito prudente, é isso, muito prudente. Em relação à outra questão que o Sr. Procurador-Geral Adjunto levantou, eu gostava de lhe observar o seguinte, se eu alcancei o sentido das suas preocupações em relação à eventual necessidade de investigar mais e melhor perante a eventual discrepância entre sinais exteriores da riqueza, digamos assim, e as declarações apresentadas, fez alusão a alguns diplomas que, nessa ordem jurídica, estão hoje referenciados à criminalidade altamente organizada, ao crime de tráfico, ao crime de corrupção, e, portanto, onde já há suspeitas, suponho eu, significativas, que permitam ou lançar mão a especiais meios de prova ou mesmo a soluções de investigação preliminar, ainda antes da abertura formal de inquérito. O problema que eu aqui coloco é o seguinte, nós não estamos a lidar em abstrato com estas coisas, estamos a lidar com realidades concretas. E como vivemos num mundo que não é de anjos, é de situações muito identificadas, basta uma simples fuga de informação em relação a uma suspeita deste tipo, equiparada a este tipo legais de crimes, para destruir a vida política de alguém e a honorabilidade pública de alguém. E, portanto, é preciso ter muita ponderação relativamente ao alcance dos instrumentos a que se fazem recursos, porque eles podem ter um objetivo delimitado na preocupação que referiu, mas o simples facto de ser enfocado em relação a um determinado fundamento acaba por criar verdadeiramente um ónus difícil e muito superar na sequência de tudo, mesmo que não se venha a demonstrar nada. Daí que a minha pergunta é a seguinte, eventualmente seria interessante, e até tenho a impressão que foi nesse sentido que a sugestão foi feita, que pudesse legislar-se no sentido de delimitar mais especificamente algumas competências investigatórias autónomas, mas, enfim, nesse sentido, que não tivessem que ser referenciadas aos outros tipos legais de crime, qualquer que eles que eles fossem, mas, exatamente, há a possibilidade de clarificar estas discrepâncias por si próprias, independentemente de ter que fazer analogia com outros tipos legais de crime. E a minha pergunta era se concordaria com isto que eu acabei de dizer e se isto que eu acabei de dizer está na linha da preocupação que manifestou. E concluindo, Sr. Presidente, perguntar para o meu próprio esclarecimento o seguinte, o acesso às contas bancárias nestas soluções implicaria na sua compreensão a mediação da autorização prévia de identidade judicial ou seria uma prurrogativa autónoma do Ministério Público e os outros especiais mestres de prova a mesma coisa.